Então é isso pessoal, chegamos naquele momento onde temos a participação dele, o Boi Tata Boi Tata, hoje a pauta é daquele jeito né Boi Tata, a gente temos aí a 381, que é uma via federal E de vez em quando tem umas carretas que tombam, principalmente aqui próximo a BH Sabará, BH, esse trevo maluco aí O que acontece Boi, a carreta tomba e populares furtam peças de carne Boi Então vale tudo Boi, principalmente nessa crise Ué, isso não é carro de crise não, isso aí desde que eu entendo por gente acontece né A 040 também ali, sentido Ceasa ali, 040 sentido São Paulo, Rio Então as tomadas legal ali, a galera cai em cima né Lembrando que pessoal, que a gente tá falando no contexto, a gente tá falando de BH né Capital Minas Gerais, então a gente tá falando do contexto aqui, 381 próximo a BH Então de vez em quando algumas carretas tombam e sim, algumas pessoas saqueiam, não fazem É o saque né, que chama né O Boi, você é a favor disso, conta, já participou de algum saque Boi? Mal, mal do caixa eletrônico lá, pegadinha, sabe? É a minha conta O que você acha disso Boi? Tombou, como tem seguro mesmo, pode atacar? Cara, são situações e situações, eu acho o seguinte É, porque isso não é só derivado da carne não né velho A comida, alimento, a bebida não, isso é geral.com É, são duas situações Você falou que é a questão de seguro Realmente tem o seguro? Tenho, seguro, cobre, cobre, pá Porém cara, é, eu acho que o povo tinha que ser mais humano Porque recentemente aconteceu um fato aqui na 040 Que o cara, o caminhoneiro morreu O caminhão tombou, o caminhoneiro morreu O povo foi, pisoteou no cara morto pra roubar a carga Aí fica aquela pergunta Será que o cara morreu porque o pessoal pisoteou nele Ou porque morreu pelo acidente? O pessoal fica mais preocupado em roubar Do que ajudar Mas você acha que isso é essência humana? Ou é porque as pessoas pensam Ah, tem, é de rico Não, mas isso é essência brasileira né velho Isso é essência brasileira né velho Isso é o jeitinho brasileiro É o querer levar vantagem em tudo, entendeu? Uhum Ô Bocinho, conta uma coisa Se você, vamos imaginar que um caminhão de picanha caiu na BR aí Cara, vou te contar uma história, resumidamente Não, pera aí, você vai falar de... Eu não vou pegar Eu não vou pegar Mas eu já fiz já O motorista foi embora, tá tudo bem O motorista, a carga tomou Ah, é uma coisa tipo assim Ó gente, pode pegar Porque não vai ter mais como levar pra outro lugar Outra alguma coisa Aí tudo bem Aí é válido É isso aí que eu vou falar Ah velho Mas eu já peguei uma vez Nós estávamos indo pro prezento pepiro e pau Você já foi no prezento pepiro e pau? Não, onde que é isso? É no museu de ciência Cara, fica ali no horto Ah não, já foi várias vezes Ah, tem um dinossauro Lá tem um dinossauro na porta lá Muito legal Maior preguiça do mundo A preguiça completa Da UFMG Aham, muito legal É perim-pim-pau Perim-pim-pau Ah, esse coisa é daí É, muito legal Aí rapaz A gente estava indo de especial de escola Aí eu fui zoei, cara Que do lado assim Parou um caminhão de refrigerante Eu fui brinquei de pegar a garrafa assim Eu peguei E falei Não, velho, peguei Cara, quando eu li pra galera Todo mundo falou É mesmo? Depois disso Eu fiz uma vez Nunca mais, velho Brinquei Então, acho que não é legal não Eu fiquei com um sentimento Assim, caralho É o famoso O comportamento de manada, né? Se um faz o outro Vai a tudo atraso, né? Agora eu faço coisas boas e honestas Por que que as pessoas não fazem? Pessoal, comenta aí embaixo Vou deixar a reportagem Em questão Que foi tema da O estopim pra esses comentários Do nosso colunista Vou deixar aí nos comentários Vou deixar aí na descrição Comenta aí embaixo Se você já fez parte Se você concorda ou não Com essa parte De saquear Caminhão tombado Muito obrigado, Boi E até a próxima Valeu Obrigado Isso aí, pessoal Se inscreve no canal também Valeu, Boi Até mais